Um paraíso que encanta turistas pelas cachoeiras, ecoturismo e muitas belezas naturais. O município de Sulina, colonizado principalmente por alemães, é agraciado pela natureza e recebe milhares de pessoas todos os anos em busca da tranquilidade e bem-estar que ela proporciona. Mas, infelizmente, algumas deixam para trás o retrato do desrespeito. Diante deste cenário, a Associação dos Pescadores Amadores promove há 13 anos uma ação de conscientização e limpeza dos rios, com destaque para o capivara que corta a cidade e o Iguaçu famoso por seus alagados. A ação, que conta com o apoio de patrocinadores e da Prefeitura Municipal, foi realizada neste domingo. Lá, os barcos, cada um vai pegar o número lá. 46 embarcações com mais de 200 voluntários saíram às 8 da manhã, em um pente fino pelos rios e margens. Durante a limpeza, uma constatação positiva. A gente participou em todos os eles, né? E esse ano diminuiu, já está diminuindo bastante, o pessoal está se conscientizando. Teve anos aí que a gente achou litros de veneno e coisas, essa vez não só alguns descartáveis. E neste trabalho, toda a família se envolve. Até o pirulito estava a bordo, atento a tudo. O cachorinho está sempre junto, nosso parceiro, é o primeiro a subir na embarcação. É o radarzinho na frente. É o radar, é o radar de segurança nosso. Pois é, mas aqui nem foi preciso o radar canino para encontrar uma atitude criminosa. Esse grupo recolheu várias embalagens de agrotóxicos descartadas na beira do rio Iguaçu. Eles participam todos os anos e encontram de tudo. Já tivemos outros anos carcaças de carros, de fogão, um monte de lixo. Já a família do Flávio encontrou muitas latas que indicavam que elas foram deixadas ali há pouco tempo. Te encontro a latinha de cerveja e a recém que os caras desocuparam e jogaram no rio. Mas vamos deixar limpo. Sem dúvida, estamos aí participando e vamos catar o que podemos. Ao final, mais de 600 quilos de lixo retirado do rio. O número é menor que em edições anteriores, o que confirma o resultado da ação. Felizmente, deu para perceber um pouco da conscientização, a participação da comunidade toda, principalmente a Associação de Pescadores Amadores do município de Sulino. À tarde, para fechar o trabalho com chave de ouro, crianças soltaram alevinos no rio. A atitude, além de contribuir com a natureza, ensina os futuros visitantes dos lagos o convívio harmonioso entre homem e a natureza. Isso vira uma confraternização muito bonita. Pode ver as crianças brincando, né? Então a gente quer que esteja uma água limpa para essas crianças brincarem aqui e não um galão de veneno jogado aqui na beira do gramado. Legenda Adriana Zanotto